Olá, galera do JAIS! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos ao canal do Opsor. Hoje nós vamos falar da articulação em cima de cada nota da escala. A gente vai propor a colcheia reta em cima de cada nota, depois a colcheia tercinada em cima de cada nota, depois a tercina em cima de cada nota, ok? Se você é aluno, já deixa seu like. Se você ainda não é aluno, por favor, deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos para o vídeo. O metrônomo vai estar em 100. Eu vou primeiro tocar colcheia reta, depois colcheia tercinada, depois a própria tercina. Um, um, um... É legal. É legal você treinar isso em 12 tonalidades. Eu estou propondo em dó, fá e se bemol, apenas pela dinâmica do vídeo, tá? Vamos lá. Agora, colcheia tercinada, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, tercina, vamos lá. Um, 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 um... Lembrando. Um, um, um... Lembrando, esse exercício é um exercício de improvisação. Vale para qualquer instrumento que quer improvisar. Guitarra, baixo, bateria, trompete, saxofone, qualquer um, ok? E você pode variar também as figuras que você coloca sobre a escala. Falou? Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau.